A centelha da chama crioula trazida por cavalarianos desde Colônia do Sacramento, no Uruguai, foi entregue ao governador José Ivo Sartori, que procedeu ao ascendimento do candeeiro crioulo. O governo do estado assinou convênio e contratos com oito hospitais do interior. No total serão repassados mais de 130 milhões de reais as instituições de Erechim, Camacuã, Serro Largo, Tuparandi, Constantina, Quaraí e Santa Bárbara do Sul. Nós estamos tentando ampliar o serviço, melhorar o acesso à nossa população e com esses contratos que nós estamos assinando hoje, nós esperamos que isso possa se concretizar. A empresa da cidade de Torino busca parceiros no Rio Grande do Sul para a formação de consórcios. A ideia é disputar concessões nas áreas de estradas, rodovias, portos e aeroportos. Universidades, incubadoras, polos e parques tecnológicos e centros de pesquisa podem disputar os recursos. O prazo para a apresentação dos projetos é de 45 dias. São áreas estratégicas que o estado precisa, eixos estruturantes que são fomentados para que as universidades, os nossos parques possam nos ajudar e se aproximar dessa relação tão importante que é a retomada do desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. O grupo chegou ao Brasil no último dia 13 em busca de novas oportunidades de cooperação nas áreas de agricultura, ciência e tecnologia. Na proposta de orçamento para 2016, o governo do estado mudou a prática. Apresentou números realistas, sem receitas infladas e despesas reduzidas. A aplicação de 12% na saúde e os 25% na educação serão cumpridos. Os dados foram apresentados em coletiva imprensa. Dos 6 bi e 200 que nós temos de previsão de déficit no ano que vem, o incremento do ICMS significa 2 bi. Já significa alguma coisa como um terço disso. A delegação europeia está no Rio Grande do Sul para debater o andamento do acordo de cooperação com o sistema OCEARG-SESCOP-RS. O acordo pretende aproximar propriedades gaúchas das experiências de sucesso das cooperativas agropecuárias alemãs. Deputados federais de diversas regiões do país estiveram reunidos com o governador José Ivo Sartori no Palácio Piratini para mostrar solidariedade e apoio às medidas adotadas pelo estado para enfrentar a crise. Centenas de pessoas prestigiaram o desfile de 20 de setembro. O governador José Ivo Sartori acompanhou a passagem das cerca de 2.500 pessoas que integraram os desfiles cívico-militar, temático e tradicional. No final da tarde, no Palácio Piratini, foi extinta a chama do candeeiro crioulo, dando fim às comemorações farroupilhas de 2015.